Programa FIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. Promoção Diniz bate um bolão, comprando armação na promoção e mais 15 reais, você leva as lentes e cliquevoe.com. Quer voar? Então, cliquevoe. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta segunda-feira. Hoje eu vou mostrar pra vocês o primeiro arraiá do grupo de dança As Mariquitas. Esse grupo nasceu da reunião de amigas que queriam fazer uma surpresa no casamento da nossa repórter Ana Cristina. São todas amigas da Ana Cristina e agora elas resolveram fazer o primeiro arraiá. Eu cedi o espaço da minha casa pra esse primeiro evento que é pequeno, dá pra comportar todo mundo lá. E a Ana Cristina explica agora como surgiu As Mariquitas em detalhes. E nesta festa você vai ver todo mundo a caráter numa verdadeira festa junina. Olha só. Vocês estão conferindo o primeiro arraiá das Mariquitas. Mariquitas é um grupo de amigas, de mulheres, que se encontram, que se amam, que curtem a vida, que adoram dançar. E a Ana Cristina, todo mundo conhece o trabalho que ela desempenha como psicóloga e também como bailarina. Ela é uma peça fundamental nesse grupo, porque é ela que é a nossa professora de balé. Cris, a gente pensar quando tudo começou, isso vai fazer três anos e como o grupo se fortaleceu. Conta pra quem tá em casa como que você concebeu Mariquitas, que Mariquitas é uma criação de todas nós que fazemos parte das originais. Como que foi a sua participação? Na verdade, a concepção do Mariquitas foi muito mais da junção de todo mundo, né? A história toda começou no seu casamento. Quando você me chamou pra falar da história do casamento, eu falei, olha, vi em Brasília com uma amiga, uma coisa super legal, onde as amigas dançavam com a noiva para o noivo. Aí você falou, eu quero isso no meu. Aí vamos lá. Dançar sozinha não. Não. Eu até propus uma coreografia só pra você, mas você não quis. E aí surgiram as suas amigas e as pessoas conhecidas e muito amadas e queridas por você. E todas juntas, isso se fortificou de uma forma muito gostosa. E aí surgiu o batismo, dar o nome pras Mariquitas. Quando fomos ensaiar a casamento da Ana, o Flávio chegou e falou assim, ah, essas Marinhas, aí essas Marinhas gozando da gente, né? Falei, não, a música era Shakira. Falei, Mariquinha, Marinhas não, lá as Mariquitas. Aí todo mundo adorou e ficou Mariquitas. O seu casamento foi a nossa primeira apresentação, a big estreia. Depois nós tivemos o aniversário da Marlene, depois teve o meu aniversário. E como a gente não tinha mais nenhuma festa pra fazer, a gente fez uma festa só pra gente. Cris, você como psicóloga. A reunião, assim, o encontro de mulheres. Porque muitas vezes as amizades ficam na adolescência. A gente casa, tem filhos, afasta um pouco. Isso faz bem também do mulher, a essência. Porque a gente começa a desempenhar o papel de mãe, mulher, dona de casa e a nossa essência. Sem dúvida, a convivência com pessoas, amigas, com pessoas onde a gente possa trocar. Isso é muito importante pro ser humano, seja homem, seja mulher. E tendo essa possibilidade dessa troca, de fazer esse momento onde não há cobrança, onde não há... Simplesmente somos nós ali, dando o nosso melhor naquilo que a gente tá fazendo. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza, realmente, realmente. E é um momento, assim, cabe em todas as idades, né? Como a minha filha faz parte também, quando foi possível ela dançou, as duas pequenas dançaram. Enfim, é um momento de confraternização, é um momento de troca, de amizade. E isso é importante, sem dúvida, pro ser humano. A necessidade de convívio do ser humano, ela é fundamental. E um convívio saudável, harmonioso, isso é tudo de bom. O Arraia das Mariquitas escolheu, as mariquitas escolheram os caipiras mais bonitos da festa. Os mais caipiras mesmo. Só que eles vieram de outra festa. É, nós passamos ali no Compadre Marge, o casamento do Andrezinho. E aí nós fomos padrinhos, nós viemos de lá pra cá pra ver nossa amiga. Esse compadre é uma mistura de Nércio com Mazaroff. Como que você compôs o seu modelito? Qual sítio que você foi buscar? Ah, eu capriciei, porque eu sabia que o Arraia aqui ia ser do bom, então eu tinha que vestir a caralho. E foi lá no Sucuri. Lá no Sucuri. E o cabelo? Que cabelo? Olha, eu estive lá em Mimoso, e lá em Mimoso, olha, é tudo de bom lá. Sabe? Esse aqui é um óleo que eu peguei do sebo do carneiro e eu passei na cabeça. E dizem que é o melhor que tem pra todo mundo. Dura uma semana. Uma semana não, um mês. Eu já lavei com sabão de pedra, sabão de soda e não tem jeito de tirar mais. Mas aqui ó, eu vou tentar fazer, ilustrar isso pra vocês. Você pega o bode, tira o sebo do bicho e passa um por um. Olha, escorre que é uma barbaridade. Você vai gostar. O corpo, depois escorre pro corpo inteiro. Não, o corpo não. O corpo a gente deixa, porque se cai lá você sabe que é rápido pra coisa. Quando você assiste o programa Bicho, eu não imagino o que acontece por trás das câmeras. A gente trabalha muito, Ricardo, nosso cinegrafista. Fica até altas horas ralando com a gente na madrugada. É puxado o serviço, mas é gratificativo. A gente faz o que gosta e o que vale. É que gordo, ele faz a edição. E o Edito, falou? Aí ele xinga a gente, não xinga? Xinga pra caramba, o cara mais chato que eu conheço. Só reclama, só reclama. Muitas vezes, gente, vocês assistem a gravação e falam Nossa, essa meninada aí devia ter umas 10 câmeras. Na verdade é uma só, às vezes duas, às vezes três. Mas esses meninos aqui fazem um trabalho sensacional que dá a impressão que tem várias câmeras. E toda essa qualidade é feita com muito carinho, né? A equipe é muito unida. Com certeza. O problema é uma câmera só. O que vale é o trabalho em equipe e essa é o que vale. Todo mundo faz bem feito a sua parte e o resultado final está sempre bom. Agora eu vou chamar a Thelma. Thelma, produção! Thelma! A nova Flávio Jamal, que está de saia, sempre com a gente. Sempre gravando. É bom, né? A gente conhece tanta gente bacana, pessoas maravilhosas, projetos maravilhosos. Que em prol da nossa cidade. Como é bom falar de coisa boa? Muito, muito bom. Falar de coisa boa é sempre gostoso, sempre alegre. A gente está sempre para cima. A nossa vida não é fácil. É dia, noite, madrugada. Mas a gente está aí, ralando. E quer quem é VIP, tem que estar por aqui, né? Malani, Malani, vem cá. Malani, fotógrafa. Ela é talentosíssima, tanto que ela vai fotografar e depois ela conquista. O cliente fica encantado com o trabalho dela. É muito bom fazer parte do programa VIP. Ótimo. Acho que o melhor serviço que tem é esse. Porque não é só serviço, é uma farra, né? Todo mundo, um brinca com o outro, ninguém destrata. A gente faz tanto amigo nas festas, né? Que a gente leva para a vida inteira. As mulheres estão, umas caracterizadas com um caipira chique, outras com caipira mesmo, como eu estou, como a Ana está. Outras, um caipira mais fino, mais discreto, mas todas incorporaram. Ah, a festa está ótima. Então todos, a caráter, o figurino, excelente. Adorei. Sabe aquelas com madre boa, mas assim, boa mesmo. Amiga de verdade, qualquer momento, é na alegria, é na tristeza. Você precisa de tudo, vocês podem contar com essa dupla aqui. Irmãs, maridas, Ani e Andra, ermigas, super amigas, mariquitas, originais da essência. Amei o modelito. Sempre criativas, vocês trabalham muito com festa, também não podia ser diferente. Da próxima vez eu vou tentar copiar. As ordens, amiga. Inclusive o meu vestido é dela. É nosso, tudo é nosso, porque a gente é uma coisa só, né? Mariquita é isso, ermiga é isso, amiga é isso, e a gente se ama, tudo é nosso. E como é bom a gente estar junto, comemorando. A gente que trabalha muito em festa, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, as meninas vivem em festa, mas vivemos em festa trabalhando. Aí quando a gente chega à festa, pra gente se divertir, é bom demais, né? Não, e assim, quando não tem festa, nossa, a gente inventa uma festa. Então assim, essa festa hoje, o último encontro que nós tivemos foi em junho. Então assim, a gente pensou, gente, faz mais de um mês que a gente não se encontra. Aí vamos inventar uma festa, vamos. Como só surgiu a oportunidade em julho, ah, vamos fazer uma festa julina das mariquitas. Ficou tudo de bom, decorado, todo mundo a caráter. Então, e o legal foi, o bacana foi que todo mundo ajudou, todas as mariquitas, todas as pessoas que estão aqui vieram, vieram caracterizadas, todo mundo quis estar aqui. Eu acho que isso é muito legal, querer estar junto, é uma coisa, é uma forma muito bacana de amizade. Quando as pessoas querem estar com a gente, por amizade mesmo, nada além disso, alegria, só isso. Esse é o carinho, é o amor que une, é uma ajudando a outra. Vim pra cá, eu tava atrasada, aí uma mariquita, a Sandra, pegou minha filha, levou pra um lugar. Então a gente sempre faz isso. E como é bom, é exemplo, muitas pessoas me perguntam, como vocês fizeram esse grupo? As pessoas ficam pensando, querem participar, querem um grupo igual, basta ter amor no coração, né? Faça, e assim, na verdade, esse grupo começou no seu casamento, né? Foi assim, numa brincadeira, que tem as minhas melhores amigas. Verdade. E assim, depois do seu casamento, foi uma união que assim, ninguém consegue mais viver uma sem a outra. O Marlene é quem abriu as portas da casa para nos receber aqui nesse arraiá, que já começou a movimentar, a ideia veio, vamos fazer uma festa caipira. E aí, virou essa festa que todo mundo participou, todo mundo a caráter, as mariquitas, as famílias das mariquitas e também os amigos, né amiga? Ai, amei. É o primeiro arraial das mariquitas, eu amei, veio todo mundo caracterizado, muito divertido. Cada um que entra por aquela porta ali, é uma surpresa, né? Ó o concurso, o meu compadre Dom Zé e minha comadre Roseli, são campeões da caipirice. Estão bonitas demais, uma belezura. E Marlene, para fazer esse carinho aqui com todo mundo, desde ontem, junto com Zilda, que trabalha também com assessoria de eventos, com Yanda, que é do origami buffet, então as meninas que mexem com festa, e essa daqui que sabe fazer uma festa, preparando, decorando, criando toda essa ambientação. Não, nós decoramos tudo isso aqui ontem, né? E no final, nós ficamos surpresos com o resultado, porque ficou muito legal, muito bacana, né? Eu falei para a Carla Cláudio, ó, ficou bonito. O que é bacana, gente? Porque vocês, né, quem pesquisa, quem lê, sabe que festa junina, arraiá, é muito tradicional. Acontecia muito nos sítios, todos os sítios realizavam seus arraiás, suas festas juninas. Então é muito tradicional, e a gente acaba resgatando a questão da cultura também, da cultura popular. As mariquitas resgatou a essência da amizade, e a gente dá continuidade às outras coisas que são tão boas, né, para a vida. Exato, e assim, o melhor de tudo mesmo, é que todo mundo entra no clima, todo mundo começa a falar diferente, se vestir de forma diferente, se comportar de forma diferente, e é só risada, só alegria, é muito bom. Resgatar o que é bom da vida, né, a simplicidade. A simplicidade, gente, é resgatar isso que vem lá do interior, da terra mesmo, cada um que entra ali pelaquela porta, recebido de braços abertos, com muito carinho, é cumpadre, é cumpadre, é cumpadre. Nós vamos dançar até o dia arraiá. Com certeza. Essa tá boa, cumpadre. Hoje a cobra vai fumar. Você viu aí, até que fiquei bonitinho essa festa, né? A você de casa, obrigado pela audiência, tenha uma ótima semana, e até amanhã, aqui pela TV Record, canal 10, 1h10 da tarde. Tchau. Programa VIP, oferecimento óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Unimed Cuiabá, cuida da sua saúde pra você viver o que faz bem. Promoção Diniz Bate um Bolão, comprando armação na promoção, e mais 15 reais, você leva as lentes e... CliqueVoe.com, quer voar? Então, clique e voe!